Oi meninas, voltei pra gravar um outro vídeo pra vocês que vocês me pediram, tô adorando viu gente, os pedidos de vocês, pode mandar que eu tô gravando um vídeo que nem uma louca pra tentar atender todos os pedidos de vocês, que são as minhas 5 capinhas preferidas do meu celular e depois eu vou fazer outro, não hoje, porque eu já gravei muito com essa cara, que vai ser os meus aplicativos e o meu celular, mas hoje são as minhas 5 capinhas que eu estou usando e amando nesse momento, eu tô numa fase gente, eu não consigo olhar nessa capinha e não me olhar no espelho, eu tô numa fase gente de capinhas espalhafatosas, eu sempre fui muito discreta com capinha, mas eu comecei a receber capinha né, sugestões de capinha, quando eu ia comprar, eu comprava umas bem básicas, mas eu comecei a receber umas e aí eu comecei a gostar dessa coisa de capinha assim, princesinha, eu tô, na verdade ó, a minha capinha preferida do mundo, do universo e as capinhas que eu mais amo são essas aqui da Kate Spade, essa é a minha preferida, eu não consigo mudar ela de jeito nenhum, por mais que eu mude e coloco essa pra ir pra algum lugar ou essa ou essa, eu sempre volto nela, porque ela é levinha e ela é muito fofa, eu adoro ela gente, ela é toda coloridinha e a Kate Spade sempre tem umas capinhas muito fofas, muito lindinhas assim, de bolinha, todas as minhas capinhas foram da Kate Spade, depois eu posso mostrar umas antigas pra vocês, mas a gente leva o iPhone C5, que eu não troquei o 6 pelo 6, 5SS, meu adorado ó, é, nossa tá sujo, tem um doce aqui, é essa aqui e ela é em duas partes, eu gosto dela porque ó, ela vem com essa borrachinha em volta, então, a gente, eu coloco aqui, aqui, coloca aqui, assim, fica protegidinho do lado e depois você encaixa o outro aqui, olha aí, será que eu posso usar só assim? Nunca pensei nisso, será que sai fácil? Sai, bom, é, são duas, então você encaixa isso aqui e depois você encaixa aqui e também fica mais fácil de tirar, sabe, porque quando é só o plastiquinho, é um parto tirar como esse negocinho que é meio de silicone assim, ó, é só você fazer assim e ele já sai eu gosto muito das capinhas, adoro as capinhas da Kate Spade, eu amo a Kate Spade também, então essa é a minha capinha número 1, a minha segunda capinha que eu estou amando muito, muito, muito é essa aqui que eu recebi da Deluxe Store, é, faz uns dois meses e eu achei muito fofa, na verdade ele mandou, é, a da, a da espelhinha da Barbie como a principal e me mandou essa meio como, como, assim, né, é, presentinho e eu amei essa capinha, gente, eu acho ela um charme, eu adoro ela, eu acho ela muito fofa, sou apaixonada por essa capinha e, assim, na frente não fica muito bonitinho, mas atrás é muito lindo, é da Pink, o canudinho tá quebradinho, mas, quebradinho não, ele veio menor do que ele deveria ser, acho que o canudinho original vem até aqui, mas eu amo ela, gente, é muito fofa, é muito linda, aí eu adoro e aí quando eu saio, assim, eu tô cansada da minha da Kate Spade, eu uso essa aí, né, pra ocasiões mais raras, assim, né, gente, porque não dá, né, pra sair, sério, essa aqui eu queria muito eu vi no Fashion Week, quando foi que teve Fashion Week? Júlio? Gosto? Uma coisa assim, e aí eu queria muito essa capinha, né, eu tava louca pra ter ela, que é a capinha da Moschino? Mostino? Eu não sei como é que fala, é, vai fazer reflexo da minha luz, é, ela é assim, ó, é um espelhinho da Barbie, gente, ela é muito lindinha, é uma graça e é bom de carregar também, por incrível que pareça, ela é pesada, tá, gente, porque ela tem uma barra de ferro aqui, ó, e o espelho é de verdade, gente, não é de mentira, ele super funciona, dá super pra ver, ó, super pra ver a maquiagem, é muito bom, é, eu já saí com ela algumas vezes, assim, mas eu me sinto muito Barbie usando ela, é, eu saí com ela algumas vezes, todo mundo quer ver, essa que é a melhor parte, todo mundo quer ver a capinha e por que que eu tô usando a capinha e tudo mais. é a minha terceira capinha, é uma das que eu mais tô amando, a outra que eu estou usando muito é essa aqui, essa aqui já é Solar Season, essa aqui já é antiga, né, acho que já saiu um pouquinho de moda, é, ela é meio bolsinha, assim, você encaixa ela aqui, e aí você pode, eu não vou encaixar porque depois é difícil de tirar, ela fica como uma bolsinha, assim, aí você pode sair com ela, assim, ou, lógico, né, você pode usar assim também, mas, mas, porém, entretanto, eu não tô usando muito ela, não, viu, eu usei bastante, mas agora eu parei, porque, né, com as duas ali, e dá pra você tirar, ó, tá vendo, legal, dá pra você usar só assim, é, parece uma bolsinha, muito fofinha, né, é uma graça, mas eu não tô usando muito mais ela, não, eu usei bastante, agora eu dei uma parada, e tô usando mais as duas lá da, a da Barbie e a da, da Pink, e a última capinha, que eu tô gostando muito, que eu tô usando muito, também, gente, todas essas eu ganhei da Look Store, eles foram muito fofos comigo, e aí eles me mandaram todas essas, e eu fiquei apaixonada, eu só comprava a capinha assim, ó, e aí eles me mandaram essas, eu fiquei meio viciada nelas, essa aqui é da Mark Jacobs, ela também é em doce, então você encaixa, coloca o iPhone aqui, e esse vai na frente, então fica bem protegidinho, eu gosto dela também, porque ela é coloridinha, ela é fofinha, e ela é, protege bem o celular, eu gosto dela, só que ela não é tão fácil de tirar como é, é, respeitei, essa precisa ter um pouco de apoio, assim, pra empurrar a parte de baixo, mas eu gosto dela também, é, acho que é a quinta que eu mais uso, e depois dessa, gente, eu uso uma transparente básica, mas que eu tenho que ficar trocando, porque todas as capinhas transparentes que eu uso pra usar o iPhone com o dourado, né, que é o charme dele, ela amarela, então dá pra ficar dois, três meses, e aí fica amarela, aí tem que trocar, e eu tô sem agora, mas eu também uso a transparente pra usar o iPhone, assim, é, douradinho. Então é essa, gente, são essas minhas capinhas, que eu estou amando, que eu estou usando muito, espero que vocês tenham gostado, numa próxima vez eu faço um vídeo com, mostrando meu celular, e os aplicativos que eu mais uso, mais uso pra edição, pra vídeo, é, sei lá, besteira, e tudo mais, eu mostro pra vocês, tá bom? Acompanha a gente, acompanha o Selfie no Instagram, no Face, acompanha o blog, e se inscreva no canal, meninas, espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau, até a próxima.